A CIDADE NO BRASIL 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 E todos os outros exemplos Como o aumento ou redução da demanda E aqui foi o aumento da quantidade demandada Dúvidas? Lamentações? Chupelas? Beleza Olha a diferença Aqui, vamos lá Aqui o preço da nação é o mesmo Na letra C Você tinha essa quantidade Que os consumidores estavam Demandando a esse preço Aí o que aconteceu na letra C? Houve uma redução do preço da tangerina Por causa da redução do preço da tangerina A curva de demanda de barriga A gente fofou pra cá Então Desculpa Aqui é zero Aqui é zero Por causa Você tinha essa Você tinha essa quantidade demandada de Laranja Né? Ou essa demanda de laranja A esse preço Aconteceu a redução do preço das tangerinas A curva de demanda de laranja Se desloca negativamente Então Certo? A demanda diminuiu O que que houve aqui? O preço não alterou O preço da laranja não alterou O que alterou foi o preço da tangerina Provocando um deslocamento Da curva de demanda de laranja Esse tipo de movimento aqui Chama-se Variação Da Demanda Por quê? Porque é uma nova curva Para o mesmo preço que eu tenho agora Quantidades Consumidas diferentes Enquanto que aqui não Aqui eu tenho a mesma curva É uma curva só O que está provocando essas variações São as oscilações Do preço do bem E não o deslocamento Pode ser o contrário também Oi? Pode ser o contrário A quantidade Operada Provocada Não A variável dependente Quantidade demandada Em função Do preço do bem Céteris Vários A variável dependente É o preço do bem A variável independente É a demanda É a demanda Que varia em função Do preço E não o preço Que varia em função Da demanda Então a variável Que depende uma da outra É É a demanda Certo? Agora é claro Que no mercado Não seja As duas curvas Aí você vai ver Situações diferentes Beleza? Pessoal O que é que você se desatiza Na Oi? O que o senhor esperou Em cima das eras É claro Eu uso um Mais Só isso Tranquilo? Dúvidas? Laminas? Lamentações? A letra E o T5 Que é mais A mesma coisa Tá? Então vamos lá Letra Suponha que o rendimento Do consumidor aumentou O rendimento do consumidor aumentou Céteris pagos O que que quer dizer Céteris pagos? O resto do modelo As outras variáveis de modelo Estão constantes Só a renda do consumidor É que aumentou As outras variáveis Que afetam a demanda Não estão se alterando Estão constantes Então a renda do consumidor aumentou O que aconteceria Compõe-se a quantidade demandada De um bem Certo? Normal Né? Compõe-se a quantidade demandada De equilíbrio Né? A gente vai fazer aqui É Partir Na letra A Partir do gráfico De equilíbrio Viu? Vamos desenhar Agora eu não posso falar Gráficozinho Porque está filmando Né? Senão fica ruim Então o que vai acontecer Com o grafiquinho Né? É De De equilíbrio Se houver Um aumento Na renda Do consumidor O primeiro passo Para resolver essa questão A gente vai resolver isso Passo a passo Que nem o Jack Né? O estripador O primeiro passo É você Fazer o gráfico de equilíbrio Essa é a curva de oferta Desse determinado bem Tá? Essa é a curva de demanda Isso é representar Que tem preço E aqui tem Quantidade Esse é o gráfico Em equilíbrio Onde é que está o ponto de equilíbrio? Está aqui No ponto de interseção O mercado está em equilíbrio Quando a oferta é igual à demanda E é um único local Onde isso se encontra Onde temos A interseção Das duas curvas Aqui você tem O preço de equilíbrio Vamos chamar de I0, né? O0 D0 P0 E aqui você tem A quantidade de equilíbrio Que é Zero Perfeito? Tá lá Nós vamos Suponha Né? Que o mercado Esteja em equilíbrio, né? O que aconteceria Compreência a quantidade De equilíbrio Caso O 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 que acontece com a demanda, né? Beleza? Fiquei capitulando. Essa situação aqui, o que aconteceria com essa quantidade de um bem normal se a renda do consumidor aumentasse? Essa situação, aumento na renda, afeta a curva de oferta ou a curva de demanda? Aumento na renda do consumidor, afeta a curva de oferta ou a curva de demanda? A curva de demanda. A servição começa a estar esperto, tá bom? Esquerdo, estou esperto? Afeta qual curva? A curva de demanda. Afeta como? Positiva ou negativamente? Bem é normal. Se o bem é normal e a renda subiu, a demanda tende a subir também. Então afeta positivamente. Como é que a gente faz? Faz o deslocamento positivo da demanda. Tá certo? Aí, naturalmente, quando esse preço de equilíbrio estava aqui, esse ponto de equilíbrio estava aqui, já não vai estar mais, ele vai estar aqui. E aí, consequentemente, eu terei novo preço de equilíbrio. É um mais alto e nova quantidade de equilíbrio maior. Então, o que aconteceria com o preço e a quantidade de equilíbrio? Havia um aumento do preço de equilíbrio e um aumento da quantidade de equilíbrio. Nesse caso, então, de fato, o preço do bem iria subir? Porque o rendimento do consumidor aumentou. Do consumidor aumentou. Exatamente. O preço do bem iria subir. E a quantidade... Na realidade, o preço de equilíbrio, o preço de mercado e a quantidade de equilíbrio, ou a quantidade de mercado, a quantidade comprada e vendida no mercado iria subir. Então, nessa situação, o preço de equilíbrio aumentaria e a quantidade de equilíbrio, ou a quantidade transacionada, ou a quantidade comercializada do mercado iria aumentar também. Beleza? Qual que é o segredo desse tipo de exercício? Você dividir isso em passos, né? O primeiro passo, você representa o gráfico em equilíbrio. Põe lá, passa o x, está no marco, o ponto de equilíbrio, o preço inicial de equilíbrio e a oferta e a quantidade inicial de equilíbrio. Depois, você observa a situação. O que aconteceu? Aconteceu o aumento do rendimento dos consumidores. Aí, observada essa situação, você verifica qual das curvas vai ser afetada, a de oferta ou a de demanda. E como ela vai ser afetada, positiva ou negativamente. E aí, você, então, representa essa alteração no gráfico. Nesse caso aqui, o deslocamento para a direita, positivo. E aí, representado isso, você olha onde vai o novo ponto de equilíbrio, E aí, você vai ter um novo preço e a nova quantidade de equilíbrio. Certo? E aí, você interpreta o que aconteceria com o preço e com a quantidade. Nesse caso, a letra A, aumenta os preços e aumenta a quantidade de equilíbrio. Vocês podem fazer a letra B. Está certo? Partindo exatamente do gráfico, demanda, oferta, preço, quantidade. Partindo exatamente do gráfico de equilíbrio. Aí, a partir daqui, você... Primeiro, a primeira passo que tem que fazer é fazer o gráfico de equilíbrio. Aí, resolvam aí. E aí, você vai ter o gráfico de equilíbrio.